Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus, glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus contou-lhes outra parábola O rei dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola O rei dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha Até que tudo fique fermentado Tudo isso Jesus falava em parábola As multidões Nada lhes falava sem usar parábolas Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Abrirei a boca para falar em parábolas Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, o reino dos céus é como uma semente de mostarda Que um homem pega e semeia no seu campo Embora ela seja a menor de todas as sementes Quando cresce, fica grande Assim é a nossa fé, não é? Nós temos que colocar a nossa fé em ação Ainda que seja pequena, não importa Não importa Coloca a tua fé em ação E agora como é que eu vou crescer a minha fé, padre? Com a palavra de Deus A pregação da palavra de Deus é que vai aumentar a tua fé Tá entendendo? Então, esse negócio de rezar sozinho Esse negócio de rezar no quarto Esse negócio de não ir na igreja Papo furado Nós temos que ir na comunidade Nós temos que pegar a Bíblia Nós temos que caminhar junto com uma comunidade Viu? Então, você que é evangélico, está afastado Volte para a sua igreja Você que é católico, está afastado Volte para a sua igreja Vamos crescer a nossa fé Vamos crescer a nossa sabedoria Nas coisas de Deus Que jeito, padre? Participando da comunidade Eu já falei, eu já falei Eu já falei O reino dos céus é como também o fermento Que a mulher joga numa massa Ninguém vê o fermento ali Mas sem o fermento o bolo não cresce Tá vendo? O fermento é a comunidade O fermento é a palavra de Deus Que faz a sua fé crescer Que faz você superar os problemas e as dificuldades Amém? O reino dos céus é a palavra de Deus O reino dos céus é a palavra de Deus